Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim compartilhar com vocês como amar uma pessoa ansiosa. Por que como amar? Entre aspas, porque eu não tenho como ensinar como amar. Ninguém tem o amor é um sentimento, então não se ensina, simplesmente se sente. Mas o que eu separei foram dicas de como levar de uma forma de boa, saudável, legal e ajudando a ti, ao teu parceiro, tua parceira, quando um de vocês tem ansiedade. Então esse vídeo não é só para as pessoas que namoram ou então que são apaixonadas por alguém que sofre com ansiedade. É também para os próprios ansiosos, ansiosas. É bem comum também no relacionamento de anos, né? Acabar que as duas pessoas acabam tendo ansiedade. Então eu, como boa pesquisadora da área do amor romântico, ansiosa que sou, tenho um relacionamento de anos também com uma pessoa que também é ansiosa. Então eu selecionei assim as melhores dicas que eu poderia dar de coração para coração como se eu estivesse falando com um amigo ou com uma amiga aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Uma das principais características de uma pessoa ansiosa é a insegurança. Não que ela seja ou que ela tenha nascido uma pessoa insegura, mas é que ela fica pensando tanto na situação que vai acontecer, pensando tanto no relacionamento, no caso, enfim, pensando como seria, como não seria, o que poderia dar certo, o que poderia dar errado. E se ela agisse de tal forma? E se ela não agisse? O que vai com todas as possibilidades que aquilo acaba ficando confuso na cabeça dela? É muita informação para uma situação só e acaba deixando a pessoa insegura. Então a minha primeira dica, se você está num relacionamento ou ama um ansioso, uma ansiosa, é passe segurança. Passe segurança, fala o quanto tu ama a pessoa, não fica fazendo joguinhos, joguinhos não é legal em relacionamento nenhum, né? em nenhuma situação, mas quando se trata de um relacionamento com uma pessoa ansiosa, fica pior ainda. Então deixe bem claro o quanto você é apaixonado por ela, o quanto você gosta dela. A segunda coisa que eu, Tata, recomendo para quem está num relacionamento com um ansioso, com uma ansiosa, ou querendo conquistar um ansioso, uma ansiosa, é compreensão. Como assim, Tata? Compreensão no sentido de, ah, ela está ruim hoje, tu está vendo que a pessoa não está muito legal, que ela está meio tristinha, ou que ela está meio brava, que ela está meio nervosa, ou que ela não está no estado normal dela. Aí tu vai falar o quê? Ah, chega de drama, para de drama, nem é isso tudo, por que tu está nervoso com isso? Ai, para de pirar com essa situação. Eu passarei passando, se vocês estiverem escutando, mas tem, tá? Então, quando eu digo compreensão, é isso. Compreender. Fica de boa. Se tu vê que a pessoa não está no estado normal dela, tenta ajudar de uma outra forma, mas não repreendendo ela, dizendo que ela está exagerando, diminuindo o problema dela. Porque realmente, na cabeça dela, por incrível que pareça, aquele problema que não é nada, na cabeça dela é um problema gigantesco. Ah, sem falar que só dou ansioso, saber que tem com quem contar, já é um grande passo, né? Já é muito bom. Qualquer pessoa do planeta gosta de poder contar com alguém, mas se a pessoa é ansiosa, gente, céu, é bem melhor. Vai por mim. Então, ainda nessa dica 2, escute, né? Escuta bastante a pessoa, seja compreensível, respeite ali os limites delas. Tu está vendo que aquela situação na cabeça dela é muito grande, mesmo para ti, muito claramente, sendo uma situação simples. Tenta abreviar para ela a situação, mas não tenta chamar ela de louca, não vai dizer que é exagero, aquela coisa. A terceira coisa, experiência própria, tá? Tente trazer momentos leves. É claro que não é todo dia que a gente consegue encontrar com a pessoa, com o nosso melhor humor, que a gente consegue estar tranquila, pensar coisas positivas, falar coisas positivas. Claro que não, eu sei que não, ainda mais num relacionamento que a pessoa convive contigo. Mas, sempre que tu puder ser uma pessoa leve para aquela pessoa, isso ajuda muito, porque de pesado e de confuso já basta os pensamentos dela. Então, assim, se tu está nessa mesma onda, se tu também sofre de ansiedade, vai ser bom para ti, vai ser bom para ela. Eu recomendo vocês, como casal, praticarem atividades mais tranquilas, mais leves, mais calmas, ao invés de fazerem coisas muito agitadas. E se vocês gostam muito de fazer alguma coisa muito agitada, tipo, sei lá, ir num parque de diversões radical, ou jogar um jogo muito, tipo, de luta, joguinhos, assim, de videogame, que sejam muito eufóricos, depois disso, acabou, jogou tal, tenta fazer uma coisa mais tranquila, uma atividade mais tranquila, aí agora vamos relaxar. Porque senão, aquela coisa que era para relaxar, aquele lazer, às vezes até filme muito eufórico, deixa a gente assim, né, meio ansiosa, e aí acaba atacando uma ansiedade ali que tu não sabe nem de onde veio, não consegue compreender, mas atacou. Às vezes até fazendo uma coisa nada, né, ataca, imagina fazendo uma coisa muito eufórica. A quarta coisa é lembrar o quanto ela é especial para você. Pessoas com ansiedade, normalmente, são muito sensíveis. Como eu disse, uma coisinha assim pode se tornar uma coisa gigantesca para ela. Então, assim como ela é sensível com ela mesma, ela vai ser sensível com o parceiro, com a parceira dela. Então, se tu lembrar ela o quanto ela é especial, eu tenho certeza que isso vai, ó, ser muito bom para ela, independente se ela for ansiosa ou não, na verdade, essa dica, né. Porque daí não abre brecha para insegurança, né, igual a primeira dica que eu falei. Então, assim, lembra ela do quanto ela é maravilhosa, lembra ela do quanto ela não precisa ficar elaborando tanto na cabeça dela para poder resolver as coisas da vida profissional ou da vida familiar dela, lembra que as coisas vão fluir, vão acontecer, porque ela já é uma pessoa incrível, ela já é uma pessoa especial, diferenciada, dedicada, única no mundo, todos somos, né. E verbaliza isso. Às vezes a gente esquece e acaba passando, a gente não fala, a gente pensa, ah, mas eu estou demonstrando do meu jeito, o meu jeito é mais quieto, é não falar, mas assim, não custa. Pelo menos agora que eu vou falar essas coisinhas aqui para ti, que tu vai estar com isso na cabeça, a hora que tu for encontrar teu amor aí, às vezes não é nem um namorado, uma namorada, mas é alguém que tu só fala esporadicamente, tu sabe que a pessoa sofre com ansiedade, verbaliza, fala para ela o quanto ela é maravilhosa. A quinta coisa é, seja paciente. Com várias pessoas, em várias situações, a gente tem que ser paciente. A paciência, com certeza, é uma virtude. Mas com as pessoas ansiosas, a gente precisa ter uma dosezinha a mais. Eu não estou falando para tu ser paciente na situação de aturar desaforo da pessoa, aturar ofensas, malcriações, violências, não, com certeza não. Longe disso, se essa pessoa faz esse tipo de ação contra ti, então cai fora, isso não tem nada a ver com ansiedade. O que eu estou falando é, seja paciente no dia a dia, ali com ela, nas diferenças da visão de vocês, em relação a determinada situação. Isso é todo relacionamento, na verdade, né? Quando eu estou vendo uma situação, e para mim é muito claro que isso, mais isso, é igual a isso, o meu parceiro, minha parceira, pode estar vendo outra coisa totalmente diferente. Então, seja paciente, tenha a troca verbal, que isso é muito importante. A sexta coisa é, deixe bem claro os seus limites. Isso é muito importante, se você namora uma pessoa que sofre muito, há muito tempo de ansiedade, ou então tem uma ansiedade muito pesada, daquelas que dá crise de ansiedade e tudo mais, é bem importante tu deixar bem claro o teu limite. E isso não é tu chegar um dia, no meio da crise da pessoa, e estipular o teu limite. Não, é aos pouquinhos tu ir conversando, e estipulando, que às vezes, quando ela se excede em determinada coisa, ela acaba extrapolando o limite dela, e adentrando o teu limite. Então, é muito importante tu falar isso, para o relacionamento de vocês ficar mais saudável. Isso pode até servir como limite ali, para a pessoa, para ela não ir tão além, sabe? Parece que é contraditório, mas isso não vai deixar ela num cercado, agoniado, não. Como o pensamento dela é muito expansivo, estou falando por mim, como o meu pensamento é muito expansivo, a partir do momento que eu sei que eu vou adentrar o limite de outra pessoa, isso já me dá um conforto, já me dá um, ah, tá, até aqui eu posso ir. Então, acredito que seja bem mais confortável, e bem mais saudável, para o teu relacionamento, tu estipular os teus limites. Assim como, entender quais são os limites daquela pessoa também. Porque, às vezes, tu está adentrando os limites dela, e aí, tu acaba causando mais ansiedade nela, mais ainda, e não é isso que a gente quer, né? Outra coisa muito importante, é a gente aprender a lidar, ainda dentro dessa dica 6, aprender a lidar com as paranoias da pessoa, todo mundo tem, não é porque a pessoa é ansiosa, paranoia não é no sentido ruim, tá? Paranoia é tipo, o desdobramento da situação dentro da cabeça da pessoa, tu aprender a lidar com aquilo como? Tudo bem, está acontecendo assim dentro da cabeça dela, ela está vendo essa situação, às vezes uma situação de ciúme, às vezes uma situação boba, um probleminha que vocês tiveram, sei lá, no carro, alguma coisinha que aconteceu na família, a pessoa está desdobrando aquilo na cabeça dela, de um jeito muito gigantesco, e é legal tu ter o pé no chão e pensar, e ter o teu pensamento de tipo, não, mas não é isso tudo, não entrar na paranoia da pessoa, entendeu? Porque daí se não, cria um bolo, meu amor, meu Deus, quem que já entrou nessa? De estar se relacionando com alguém ansioso, aí tu já tem a tua ansiedade também, aí mistura tudo, e aí uma coisinha que não era nada, que dá pra resolver assim, cria uma proporção, tamanho enorme, é terrível. Eu li uma frase muito legal, numa das minhas fontes, lembrando que eu vou deixar todas as fontes aqui na descrição, tá bom? Que era assim, aprenda a entender o quanto você pode ajudá-lo, no caso a pessoa com ansiedade, mas também o quanto você não pode. Então tem coisas que não diz respeitar a nós, tem coisas que são do outro mesmo, e tá tudo bem, não é porque tu tá num relacionamento, que tu tem que pegar os boiões da pessoa tudo pra ti, né? Bem porque isso não ia ser nada legal. Então tem coisas que tu pode ajudar, mas também tem coisas que eu não posso, amor. Então é isso, entendeu? Te amo, tô aqui contigo, tu é incrível, maravilhoso, verbaliza, mostra o quanto tu tá junto, mas também deixar claro pra pessoa que até ali tu pode ir. Passou dali, é com ela, é dentro da cabeça dela. Ah, muito importante, lembrando que se tu ouviu todas essas dicas, ainda falta mais uma, que talvez seja a principal, que é a última, e tu tá pensando, nossa, Tata, que saco, então eu tenho que carregar esse fardo pra começar, que se pra ti isso é um fardo, já, já, já para por aí. Primeira coisa que tu tem que saber, que tu tem que entender, que tu tem que talvez decidir é se tu realmente ama essa pessoa, se tu realmente quer tá com ela, ou quais são os motivos de tu tá ali levando isso. Porque pra quem ama de verdade, se tu ama, tu tá disposto, isso não vai ser um fardo. Isso vão ser peculiaridades da pessoa que tu vai ter que lidar. Assim como ela tem que lidar com várias peculiaridades tuas, que às vezes não são tão agradáveis, que às vezes são difíceis pra ela também, assim como se não fosse a pessoa, for outra, que não tem ansiedade, tu vai ter que lidar com várias outras peculiaridades. Eu li em muitas fontes, psicólogos e neurocientistas falando que as pessoas que sofrem de ansiedade, elas, por elas serem muito sensíveis, é muito mais comum elas serem 100% verdadeiras, sabe? Então assim, olha a parte boa, tu pode confiar muito mais no amor, no sentimento de uma pessoa que é ansiosa. Por quê? Porque ela é ansiosa, cara, ela não ia conseguir ficar ali fingindo, mentindo, alimentando uma coisa. Porque na cabeça dela, aquilo tudo já é tão mais conturbado que se em relação ao sentimento que ela sente por ti, ela não estivesse confortável, ela não conseguisse deixar aquilo bem claro, ela não tivesse certeza do quanto ela gosta de ti, ela já ia ter explodido, ela já ia ter falado pra ti. Então a sétima e última dica é o apoio. Apoie. Apoie ela a fazer atividades que deixem ela mais tranquila, apoie ela, sabe? Mesmo assim, às vezes tu gostando de fazer umas coisas mais... Apoie ela a fazer nem que sejam as delas separadas de ti, tudo bem. Vocês não são obrigados a estar grudados o tempo todo, fazerem tudo junto o tempo todo. Mas apoie ela a fazer esse tipo de atividade e principalmente apoie ela a buscar ajuda, a ir atrás de um profissional, a ir atrás de um psicólogo, de um psiquiatra. Porque isso vai ser muito melhor pra pessoa, vai ser muito melhor pra ti. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não conhece o meu aplicativo, o Luvin, vem conhecer, o link tá aqui na descrição, o primeiro link da descrição. Foi isso. Um beijo. Tchau! Tchau!